No Bom Dia Campo desta quarta-feira é hora da nossa atração musical. No programa de hoje, o compositor e violonista Estré. 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 Ae! Salve, salve! Bom dia, Bisdré! Bom dia! Satisfação receber eu novamente aqui no Bom Dia Campo. Onde é que esteve aqui recentemente no Carnaval acompanhando o Emerson Urso. Isso. Fazendo samba aqui. Fazendo samba. Vou montar a barraquinha aqui na frente, para poder já ficar por aqui. Lica mesmo, que a gente... Boa música, a gente sempre fala, o espaço é garantido aqui no Bom Dia Campo. Começando com uma música do Chico Buarque. Ah, grande, grande Chico Buarque, né? O único que eu digo que... Acho que poucos, né? Talvez ele só, que seja uma unanimidade, né? No Brasil, acho que todo mundo conhece e admira a obra desse gênio. Ele é fantástico. Músicos de todos os estilos. Não são músicos, né? E hoje, também, adolescentes e todo mundo. Acho que desde sempre, ele tem uma obra muito grande e de muita qualidade. Verdade. Bom, o Bisdre é carioca, mas mora em São Paulo já um tempão. Sou paulioca. Paulioca. Ou caurista, não, no caso caurista. É, paulioca é melhor. Não é melhor para fazer. Quer dizer, já está perfeitamente adaptado, quer dizer... Sim, não, eu vivo aqui desde os quatro anos de idade, até a minha adolescência foi... A formação musical toda aqui também. Foi toda aqui. É, até a minha adolescência foi indo e vindo, né? A gente, eu ia muito para o Rio, porque a família é toda de lá e tal. Mas a gente mora aqui, moramos no mesmo bairro desde que mudamos para São Paulo, ali na Vila Mariana, no Cambuci. Foi ali que começou o gosto do violão? Não, foi no Rio. Foi Piquititico, é. Olha... E meus pais sempre ouviam música em casa e eu sempre gostei muito de música. E o violão veio com um disco do meu pai, que eu acabei com o disco, eu estraguei o disco inteiro. E tanto ouvir? É porque eu tinha... eu saí do Rio com três anos, né? Então lá eu tinha dois e tal e eu ganhei de aniversário uma vitrolinha, umas vitrolinhas que saem a tampa. E a tampa são as caixas de som, antigo pra caramba. E daí tinha um disco, eles deixavam os disquinhos pequenos, né, para eu ouvir. Só que aí teve uma vez que eu peguei um disco do Baden, do Baden Paulo. E... e coloquei lá e comecei a ouvir. E aí eu adorava ouvir esse disco, é o que ele faz, né? Ah, sim, sim. Ele faz o berimbau, e eu adorava aquilo lá, eu falava, meu Deus, isso aqui é isso, eu ficava doido. E uma criança de dois anos, né, colocando uma agulha num disco, só podia dar um desastre completo. Meu pai ficou bem chateado por eu ter estragado o disco dele. Deu no que deu, né? É, a gente tá aí se esforçando. Que legal. E esse esforço todo resulta no primeiro CD que está prestes a sair, o que está feito à mão. O primeiro CD está quase lá, está quase aí. Está em estúdio agora. Estou em estúdio, até maio a gente termina isso aí, se tudo der certo, se nenhum outro problema acontecer, era pra ter terminado ano passado. Mas não deu, aconteceram um monte de coisas, muitos trabalhos e tudo mais. Legal. Então ficou pra isso. E é um trabalho que tem gêneros diversos, né? Isso. Inclusive choro. Inclusive que hoje você também tá participando de um trabalho com um grupo de choro. Eu trabalho com um grupo de choro. A minha formação musical, ela vem quase que inteiramente do choro, né? Desde muito pequeno eu gostava de choro, ouvia. E quando eu vim pra São Paulo, acabei conhecendo também muito pequenininho, conheci os chorões de São Paulo, que já eram os grandes chorões de São São Paulo, hoje tão aí na... sendo falados aí pelo Brasil todo, que é o João Macacão, o Zé Barbeiro, o Miltinho Mori, o Joãozinho Torto, o Tigrão, esse povo todo. O Stanley, o Stanley, eu já conhecia eles, eu devia... eu não vou falar a minha idade, quando eu conheci eles pra não entregar os velhos, senão eles vão ficar bravos. Vamos ouvir o choro desse CD então? É, o Choro, o Chorolix, que é uma música do Rui Weber, meu professor, meu grande mestre, cara que eu conheci aqui em São Paulo, que me ensinou muita coisa e me deu, eu já não sei mais se ele me deu essa música pra tocar ou se eu roubei dele. Legal, vamos ouvir então. Vamos ver o Chorolix. 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 Bonito demais Trechinho Vai seguindo Bom gente, vamos Não consigo terminar Ela vai embora Vamos então para os telefones de contato O telefone, esse que está aqui Isso, 9187 7484 11 na frente Que é São Paulo E o sítio na internet 25919885 Perfeito, os dois telefones aí Isso, na internet é o MySpace www.myspace.com.br Perfeito Está na tela também Tem Trabalhos seus ali também Tem meus trabalhos, tem telefone, tem release, tem foco Perfeito As fotos com os amigos, grandes músicos Legal E em breve o CD Ele volta aqui quando o CD estiver realmente Com certeza Quem aqui atrapalhava o CD Ah, que isso, imagina Mais uma vez uma satisfação Bisdré, muito obrigado Parabéns, o Bisdré volta para encerrar o Bom Dia Campo No próximo bloco E a gente não podia terminar esse bloco Se eu ouvi um dos ritmos mais brasileiros Genuinamente brasileiro Ouvi o samba do Bisdré Meu e o Edu Batata Um samba que eu fiz em homenagem ao César Farias Grande César Farias E o filho dele, né? Paulinho da Viola O nome de uma música que só tem no Brasil Samba Samba